A chuva cai lá fora, a noite é fria São quatro da tina, tô na janela com o pico A nela procura inspiração, uma paisagem vazia Expediente com quadrilha, movimento com correria Mas o bairro nunca dorme Mundo ao pote, esmarco ao fonte Mas o bairro nunca dorme Desfai noibor e sonhos, que moda a Babilona É como bloqueios e paralisas, ou bases ou ficas Decisões são decisões e têm que ser decididas Não falo da guita, falo mesmo da vida Se correr o bicho pega, se ficar o bicho espita Então tu para e analisa num momento breve Um deslize num flash, traz a morte bem feste E se ficas e não te ficas, agora a paleta que aplicas Por galerias batidas, só te fodem a vida É assim em toda a rua Babilona sempre abusa quando atua Então tu corre ou fica oportuna, decisiva Porque a hora do aberto é sempre a mais feliz É assim em toda a rua Babilona sempre abusa quando atua Então tu corre ou fica oportuna, decisiva Porque a hora do aberto é sempre a mais feliz São derrotas e vitórias de um pacto da memória Fogas montadas nos Armex Essa merda fez história e rola o pico após stress Que a família conecte, vou dar algum descanso na cota Em breve, até lá, estou tarefato Confirmo, tenho um pacto Consciência dá o estalo e eu fico ao passo Repara rapaz, vida é curta demais Não lamenta, continuo, só não deixo ficar para trás Pesadas para a paca, finalmente acata Operação stop base, não aperto por nada A cota chora Sentimentos, gosto Mas sou soldado fiel, não abandono o meu posto Aqui não há ficção Super-homens fez sensação Até odiem que caem, batem com o cara no chão Pobres são despejados em barracas sociais Querem que a gente base, mas do bairro ninguém sai É assim em toda a rua Babilónio sempre abusa quando atua Em todo o cor, ou fica oportuna decisiva Porque a hora do aberto é sempre a mais vida É assim em toda a rua Babilónio sempre abusa quando atua Em todo o cor, ou fica oportuna decisiva Porque a hora do aberto é sempre a mais vida A hora do aberto é sempre a mais vida Babilónio Sobre a música Babilónio